Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Tudo bem, Ragazzo? Bom, Bruna. Tudo certo. Considerando que o BIS apontou essa tendência de que eles estão começando a se mexer, qual é a situação específica do Brasil em meio a isso? A gente sabe que o Banco Central, a gente vem falando sobre isso, incluiu uma agenda de sustentabilidade na agenda regulatória. Ano passado, o pilar de sustentabilidade foi incluído na agenda BC Hashtag. Está muito no início. Mas o que está sendo previsto ajuda no direcionamento do mercado nessa direção de práticas e operações sustentáveis, de usar mais esses tipos de instrumento? Mesmo sem a atuação do Banco Central, o mercado já tem crescido? Sem a atuação do Banco Central não, porque eles atuam há muito tempo. Desde os anos 90, o Banco Central já é ativo nisso. Mas o mercado tem agido também de uma forma paralela, independente? Tem crescido? Como é que tem sido esse cenário? Bom, primeiro é um fato que o Brasil está dentro dessa lógica dos países emergentes e está abaixo das médias do que você vê lá fora. O que a gente representa no total ainda é muito pouco. A gente está em alguma torna de 4 bi e meio de dólar, dentro desse total de um tri que a gente está dizendo. Só que ele vem crescendo. Em 2015 começaram essas operações. Em 2021, nossa, a gente já fez quase 10 bi. Foram 49 operações. Teve uma oscilação em 2018, mas, enfim, a gente continua dentro de uma lógica de expansão. Então, assim, cenário para o Brasil é um cenário que provavelmente vai estar um pouco atrás do que o resto do mundo, tanto em velocidade como em desenvolvimento e tamanho do mercado, mas muito provavelmente a gente vai seguir na mesma tendência de crescimento. É uma demanda global. Eu vejo hoje em dia as publicidades das empresas, como o ambiente corporativo está começando a levar em questão esse ponto de sustentabilidade. E agora, mais ainda, com as consultas do Banco Central totalmente focadas nesse aspecto. Então, no final das contas, não só a gente já tinha até um histórico de atuação regulatória, como a gente está se adequando a, digamos assim, nas melhores práticas por meio de consultas públicas mais recentes. Então, para mim, tanto parte governamental como uma parte específica de mercado, as duas vão andar nessa mesma direção. E aí E aí E aí E aí